Fala galera, beleza? Mais um vídeo pra vocês e hoje é um vídeo de rotina, rotina de pedidos A gente vai montar alguns pedidos aí pra vocês e vocês vão acompanhando aí A gente vai trocando aquela ideia, então já se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha com os amigos Então, bora pro vídeo! Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal E é isso pessoal, o vídeo foi esse, se você gostou deixa o like, eu acho que você gostou, né? Então já deixa o like, comenta aí no vídeo qual será o próximo, dá alguma ideia pra gente E se inscreve no canal e compartilha muito aí pra algum empreendedor, algum amigo que quer começar um negócio Pra eles verem como é nos bastidores aí, a gente fazendo pedido e etc Então é isso, até o próximo vídeo e fui!